E aí rapaziada, boa pra nós, tá me iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado pra vocês, GTA V, não é vida real, mas é video de GTA V, rapaziada, hoje o bagulho é o seguinte, hoje tá os menor neurose, certo? O menor neurose é a mim, então eu falei os menor, hein? O que que é isso? Rapaziada, tá o menor neurose aqui, correto? Então o bagulho é o seguinte, de começo você já vai fortalecendo nós, deixando o seu like, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida monstra, beleza? Ativa o sininho pra tá por dentro das novidades, e lembrando rapaziada, isso tudo é uma obra de ficção, demorou? Então não leve isso a sério, não leve isso pra vida real, e vambora rapaziada, mano, o bagulho é o seguinte, tô com esse moleque aqui hoje, mano, é o menor braga, ó o nome do moleque, menor braga, será que tá chave? O bagulho é o seguinte, o menor braga rapaziada, tá na função hoje, tá na função de, mano, de causar na cidade, correto? Então vai deixando o seu like e vambora rapaziada, porque o bagulho é o seguinte, ó, lembra que eu tinha falado semana passada que toda quinta-feira eu ia trazer um negócio diferente, ou um GTA 5 vida real, ou um GTA mods, ou alguma coisa assim? Então, hoje tá sendo diferente, hoje a gente vai dar uma tumultuada com esse menorzinho aqui, e vambora rapaziada. Ó, tava aqui de boas tomando uma coquinha, tá ligado? Ó, os quebrados aí, ó, tava aqui bem de boas tomando uma coquinha, só que o bagulho é o seguinte, mano, o menor tava na revolta, ele conseguiu uma moto aí, né, não sei se é emprestada, não sei se ele comprou, aí já é outros 500, beleza? Mas o moleque é o seguinte, rapaziada, o moleque queria tumultuar legal, e ele acabou adquirindo uma motoneta aqui, se liga só rapaziada, na mochinha do menor, ó, mano, uma Lander 250 das novas, correto? Então hoje a gente vai dar uma tumultuada aí, vamos dar um arrasante com ela antes, né, depois a gente vai chamar o Zomi, vambora rapaziada, chega de conversa que eu já tô falando demais aqui, não tô fazendo quase nada, ó, ó, toma, só cortar a dona de giro já, ó, o menor é a neurose, rapaziada, ó, o moleque já vai pra pista como, ó, e a gente vai diferenciando as câmeras, beleza, entre primeira e terceira pessoa, correto? Se der umas travadinhas aí, rapaziada, não liga não, faz parte aí, né, faz parte aí do game, vocês sabem que o computador é bom, mas não é aquelas coisas, né, então, não repara não, rapaziada, vambora, o bagulho é o seguinte, ó, a gente vai dar uma roletada primeiro, vamos subir ali no morro também, nossa, olha o carretão ali, ó, vai segurando, olha a carreta passando aí, ó, aí o cara tá com um conjunto aí meio esquisito, né, nossa, mano, vambora rapaziada, eu vou passar ali na favela pra dar um salve nos parceiros, ver se os parceiros tá lá, e de lá a gente já vai como, tumultuá legal, vou chamar os cana, vou pegar um trabuco ali também, vou dar uma brincada aí nos tiras, e é isso, rapaziada, então espero muito aí que vocês gostem desse tipo de conteúdo, é só pra dar uma diferenciada, beleza, então, lembrando que tudo isso é uma obra de ficção, não levem isso a sério, e, mano, vambora, é só marcha na boneca, vai chegando nessa parte aqui que vai dando uma alagadinha, né, porque, tá ligado, né, precisão é bom, mas não é aquelas coisas, aquelas crocâncias, mas faz parte aí do dia-a-dia, né, vambora, vamos passar ali na favelinha, aqui na favelinha, né, vou dar um salve ali no meu parceiro, ah, acho que ele tá aqui no bar, o moleque mora em cima do bar, vou dar umas buzinadas aqui, ó, esperar ele sair, beleza, então daqui a pouco eu volto com vocês aí com alguma novidade, então fica por dentro, e é nóis. Rapaziada, o menor tá louco, já veio até os homens atrás de mim, e o negócio já começou, véi, vambora, ó, ó, nós já passamos pela calçada porque ali o cara fala que fura pneu, olha, mano, olha os caras aqui, nós não tá de brincadeira também não, rapaziada, nós pegamos um trabuco de meia ali, então a gente vai dar uma brincada com os caras hoje, véi, os caras tá armados, nós também tá armados, entendeu, e a cidade tá movimentada hoje, mano, meu Deus do céu, que vai dar mais trabalho pra nós, hein, mas cadê os caras, ó, já fez se perder, ó, hoje tá a spin e o camburão atrás de nós, véi, nossa, e eu moscando aqui, batendo o carro, hoje tá a spin e o camburão, nossa senhora, cadê, cadê, aqui, ó, olha os caras aí, rapaziada, nossa, vamos brincar também, véi, vou sabugar a viatura toda dentro dos caras, olha, eita, véi, mas já deitou um ali, hein, nossa, olha o camburão, nossa senhora, nossa, o helicóptero quase pousando, vou atirar no helicóptero também, véi, mano, e eu tô sem mira, véi, agora que eu tô reparando aqui que, eu tô sem mira, então a gente vai ter que atirar meio que na sorte, hein, já vamos passar por aqui por dentro, ó, não perdidão, lembrando, família, que amanhã é sexta-feira, tá ligado, né, vai ser feriadão, e pra nós nada muda, né, porque a gente vai estar postando vídeo, então vai ter vídeo de manhã e de noite, então, final de semana também, vai ter vídeozão top, véi, então, já fica por dentro aí pra não estar perdendo nada, ativa o sininho aí, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter você aqui, vambora, vambora, que hoje eu topo o crime, véi, ó, meu Deus do céu, cadê os caras, aqui, ó, vou descer um pouco da moto aqui, agora não vai brincar, rapaziada, ó, aí o menor tá doido, ó, nossa, nossa, tá vendo, eu tô sem mira, tem que ser só assim, ó, tô sem mira e tá muito ruim de atirar, entendeu, ó lá, deixa eu trocar de arma aqui, os caras tá armados, a gente também tá, rapaziada, ó, ah, não, não vai ter que partir pra agressividade, aí, nossa senhora, toma, tá vendo, foi mexer com o menor braga, olha aí o que o cara fez, o cara é neurose, rapaziada, ó, toma, uma, mais uma ali, aí, outra ali, toma, os caras vão ficar todos sem viatura, eu quero derrubar o helicóptero, cadê o helicóptero? E o menor aqui tá com o colete infinito, rapaziada, vambora, aí, só as carcaças caindo ali, minha nossa senhora, a gente arrumou pra cabeça, o menor tá com, mano, tá com um monte de estrelas já, cinco estrelas, será que se a gente for ali no, no bairro do, do, que os cara fica, né, que os quebrada fica, será que a polícia vai também? Vamos lá, ó, aqui é sabugando tudo, sem dó, os caras fazendo bloqueio, e eu atirando em tudo, hein, meu Deus do céu, rapaziada, que fuga alucinante é essa, na verdade, isso aqui é uma guerra, né, olha, como falei pra vocês, rapaziada, tudo isso é obra de ficção, então não levem nada a sério, olha, aqui, aqui, tô na, na área mais, mais criminosa aqui, né, vamos se dizer, será que os caras, ixi, os caras, os caras, tá atirando em mim, ó, os caras não tá gostando de mim, não, olha, mano, ah não, vou parar aqui de novo, descer, e vamos brincar, ó, opa, troca, 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 vai, vai, toma, aí, ó, meu Deus do céu, aí, rapaziada, hum, essa aqui, é a Rambo, hein, vamos de Rambo, olha, mano, tá mó difícil, rapaziada, tá complicado, é porque eu tô sem mira, entendeu, aí, tá muito complicadíssimo, véi, nossa senhora, vai segurando, rapaziada, meu Deus do céu, o que esse moleque tá fazendo, olha, olha, nossa senhora, chega que a gente já explodiu demais, ah não, é fogo de artifício, véi, ó, isso aqui é monstro, opa, vou virar em primeira pessoa, olha lá, toma, tá vendo, esse aqui é um só, ai, meu Deus, eu já explodiu minha motinha, deixa eu tirar ela daqui, vambora, rapaziada, agora a gente vai correr pro interior, porque a coisa já ficou muito séria aqui, véi, olha, nossa senhora, que explosão foi aquela, rapaziada, vamos pegar uma rodovia aqui da vida, e vamos sumir, porque, mano, a situação aqui já tá, já tá indo pra outro patamar, véi, olha, vambora, agora parece que aquitou um pouco, os cara não tá vindo atrás de mim, já vai por aqui, ó, será que a gente conseguiu despistar, véi? Ó, que eu não tô ouvindo mais sirene pro meu lado aqui, ah, não, despistou não, a viatura tá ali, já era, mano, os cara tá na cola pro resto da vida, véi, nossa, eu consegui finalizar um ali, eita, meu Deus, e olha a cor da moto, rapaziada, o menor da Lander, o menor ficou doido, véi, e eu falei que a diferença é entre primeira e terceira pessoa, mas parece que tá difícil, véi, primeira pessoa fica muito baixa, entendeu, a câmera, daí não fica muito legal, vambora, vamos correr pro interior, ah, vamos pro meio do mato, agora aqui a gente vai pra primeira pessoa, aqui tá de boa, aqui vai ser só a fuga, vai Landerzona, corre, fia, você tá muito lenta, olha os caras de frente, véi, nossa senhora, spinzona, meu Deus, que fuga é essa, rapaziada, eu tô ficando caduco já, ai, meu Deus do céu, portão, vamos por aqui por trás, mano, sem condições, a gente entrou numa enrascada das braba, véi, mano do céu, já sei o que eu vou fazer, acho que aqui tem uma entrada, entendeu, tem uma entrada aqui na direita, aqui ó, nossa senhora, ai, meu Deus do céu, aqui tem uma entrada na direita, rapaziada, vou ver se eu acho algum jet ski ali, alguma coisa, que eu vou sumir no mar, olha, meu Deus do céu, que fuga é essa, mano, eu tô gostando, véi, eu tô gostando, tá dando mais adrenalina, tá dando vontade de dar cada vez mais fuga, entendeu, mas não vai dar muito bom não, cadê, será que a gente acha um jet ski aqui, mano, alguma coisa, nossa, ali na frente, nossa, já vou parar esse cara, ó a filha da mãe, ai, ai, sai jet ski doido, ai, ele caiu jet ski, vambora rapaziada, nossa senhora, o menor é doido, o menor vai nadar mesmo no jet ski, nossa, tá muito longe, véi, será que, vamos primeira pessoa aqui, vamos por debaixo d'água, que a gente vai mais rápido, olha o cara nadando ali, fugindo, eu só quero jet ski, cara, ai, sobe, 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 ui, vambora, vambora rapaziada, é isso, nossa senhora, a marinha já tá aqui, é isso rapaziada, vou finalizar o videozão por aqui, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, eu vou fugir agora, véi, porque agora a polícia, toda da cidade tá na minha cola, e é isso mano, estamos juntos, até a próxima, muito obrigado, valeu, falou e fui!